O que que é... como é mesmo que eles me falaram? Eles me falaram Maracatu do Baque Souto, existe isso? É, com certeza, absoluta. Porque quem não conhece se chama Maracatu Rural. É, porque, mas para ser rural, tem o que ser urbano. Aí o Maracatu, você... O que é que o Maracatu é Baque Souto? Fala devagar, você pensa que a gente entende? Baracatu do Baque Souto, o que que é isso? O Maracatu do Baque Souto é uma nação, né? Onde você vê os caboclo de lança, a dama do passo, rei e rainha, que é a nação, tá certo? Burra, Catirine e Mateu, que é os captadores de recursos do Maracatu de antigamente, que antigamente não existia dinheiro para o Maracatu. E esses três personagens eram quem armava o recurso em dinheiro e alimentação para o Maracatu comer. Era quem era o burro, onde a gente dormia. Nas casas de farinha, nas senzalas de engenho. E hoje, o Maracatu chegou a um pantamar, que hoje é o cartão-portal do Brasil. E agradece a quem? A Mestre Salu, que trouxe para a cidade. Porque ele não conhecia onde era a cidade. Aí eu fui trazendo, vendia um outro caminhonete que tinha para fazer o primeiro encontro de Maracatu do estado de Pernambuco. Fiquei ali andando de pés, mas confiei que na época só tinha 11 Maracatu e hoje tem 87 Maracatus, onde hoje meu filho, hoje é o presidente. Quer dizer que quando eu soltei, meu filho pegou. Com os companheiros, amigos, como Tony Braga, outros artistas, qualquer, fazendo parte da associação. E está grande a associação. Está maior do que como eu deixei. Como secretário de Cultura, como é que você fez para conviver com a burocracia trágica do estado? Olha, eu tive condições muito boas. Mas o governador confiava em mim, confia em mim, e o então governador Miguel Arraes, e me deu liberdade total. Eu não me aperriei com burocracia, não. Eu disse logo a ele que essa parte eu não sabia cuidar. Aí aqui em Pernambuco, que eu não sei nos outros estados, tem uma figura que se chama o secretário adjunto. Então eu escolhi uma pessoa para ser secretário adjunto. Para tratar? Dessas coisas. E eu só ficava mesmo na parte criadora. Olha, a bujão me deu muito trabalho, a secretaria, mas eu não me arrependi, não. Por que te deu trabalho? Bom, deu trabalho porque você sabe que essas coisas dão trabalho. Eu não aceito nada que eu não me empenhe profundamente, está entendendo? Então, eu entrei, eu fiz o que era porque me era possível. E os funcionários públicos, como funcionaram? Ah, veja bem, a primeira coisa que eu pedi ao doutor Arraes, Doutor Arraes, eu tinha direito a ter cinco assessores. Aí eu disse, eu não quero assessor político não, eu quero assessores artistas. Porque eu sabia que ia ter pouca verba, então eu contratei um músico, um escultor e saí por aí. Você foi privilegiado como secretário? Sim, fui um privilegiado. Mestre Salustiano foi meu assessor. Eu chamei Mestre Salustiano para ser meu assessor no campo da cultura popular. Fala sobre as suas viagens no Brasil. Ah, eu tive um grande prazer de já conhecer São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Rio Grande do Sul, Paraná, Londrina. Eu fui a Cuba e tudo já... Cuba, fala sobre Cuba. A Cuba eu vou falar pouco porque fui a primeira vez que eu fui, onde eu conheci o Fidel Castro, de perto. E eles, como músicos lá, que é o melhor músico que está em Cuba, tocando a Sassa e o Merengue, ninguém pode falar, mas disseram que eu era o maior músico do Brasil. Como rabequeiro, eu tinha muita execução nos dedos, muita violência no instrumento e muito talento. E a minha música era muito contagiante. E eu cheguei junto deles, eu disse lá, vai tocar Merengue e Sassa com vocês. E aí ficaram felizes. Agora, depois, chamei eles para tocar o Frevo, aí não entraram no Frevo. Tem alguma coisa a ver com política? Eu, muito pouco, porque eu não conheço. Três coisas que eu não conheço e nem discuto com ninguém. Política, religião e futebol. Futebol eu só conheço quando a boa... Parar devagar, política, religião e futebol. Porque eu não entendo. Não entendo. Agora, cultura popular... Você acha que alguém entende? Com certeza. Se a pessoa faz parte de algum trabalho da vida dele... Você acha que alguém entende religião? Você acha que alguém entende futebol? Você acha que alguém entende política? Eu acho que se a pessoa entra naquele caminho, porque com certeza ele deve entender. Mas você fez política na época do Ariano. Você trabalhava politicamente. Sim, eu apresentava meu trabalho, culturamente, como cultural. Não ia com a intenção de política partidária, porque eu nunca quis ser candidato a nada na minha vida. Você ganharia, você acha? Como é? Você ganharia? Eu acho que não. Não, porque eu estava entrando num caminho errado. Porque eu saio do que eu gosto de fazer. Para ir fazer uma coisa que eu não gosto, eu estava desmantelado. Mas como que você vê a política brasileira? Vamos lá. Olha, é difícil. Eu expliquei que eu não conheço de política e é difícil. Porque eles estão num caminho, um fala mal do outro, outro fala arrancar do outro. Ele não sei o que. Porque depois eles sentam na mesma hora e tomam o uísque junto. Aí eu não posso entender. Eu acredito que é como briga de um casal, quando é mal casado. Aí estão brigando, aí de noite faz pai. É briga de casal quando é feliz, principalmente. Então a secretaria era assim. E outra coisa, quando eu entrei lá, eu já sabia que a gente ia ter dificuldade de ir. E aí, desde aquela linha que eu lhe falei, da pobreza, eu digo, que eu vou me virar com as cartas de que eu disponho na mesa. Então eu inventei isso que ficou conhecido como aula espetáculo. Eu disse, porque mesmo que não tenha dinheiro, a aula espetáculo quem dava era eu. Era o próprio secretário. Você já é o espetáculo? Não, não, eu não digo que eu já sou o espetáculo, mas eu levava normalmente. E mesmo assim, eu disse, eu vou ver se eu, pelo menos eu desencadeio no país uma discussão sobre a cultura brasileira. Que estava por baixo, marginalizada, desprezada, como uma coisa de segunda categoria, arcaica. Eu disse, eu vou ver se através... E eu saí daqui e eu fui à sua terra. Você é gaúcho, pelo que eu me lembro, não é? Eu vivi muito tempo lá. Quando eu lhe conheci, você vinha no Rio Grande. O curioso é que quando a gente se conheceu, a gente estava num festival de teatro em 1957, eu acho, Teatro do Ursina. Eu fui lá com uma peça do Tennessee Williams, The Glass Manager, A Margem da Vida. E a gente era quase, nós éramos quase os ganhadores do festival. E depois, no dia seguinte, entrou a comparecida que todos nos levantamos, nos encantamos e ovacionamos. E você disse assim, eu precisava ganhar, eu precisava ganhar. E ganhou. E eu tenho um trabalho, pai de 14 filhos. Barbarita. 14 netos. Sem Viagra, sem nada. Música 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 Música